Olá, eu sou o Dr. Pelegrino, geriatra, e nós vamos falar por que é que a pessoa com doença de Alzheimer pede tanto para ir para casa, mesmo estando na sua casa. Por que é que a pessoa com doença de Alzheimer passa a chamar pela mãe e pelo pai, mesmo o pai e a mãe já terem morridos há tempo? Por que é que a pessoa com doença de Alzheimer passa a chamar a companheira ou a filha que lhe cuida de mãe ou o companheiro ou filho que lhe cuida de pai? Por que é que a pessoa com doença de Alzheimer perde a memória recente, mas preserva a memória remota por mais tempo? E quase sempre, a pessoa com doença de Alzheimer relembra da sua infância e da sua juventude, principalmente alguns fatos marcantes da sua vida e que ela repete sempre e tem prazer em repetir. Esses fatos podem ser situações agradáveis ou situações desagradáveis, mas a pessoa com doença de Alzheimer gosta de repetir. Esses assuntos nós vamos conversar com vocês. Vamos lá! Sobre este assunto, nós criamos este quadro. Este desenho em forma de um útero e isso aqui representa a vida. A vida, desde esta linha, desta linha para cá está o nascimento e chegando a esta linha se situa a morte. Apenas uma linha nos separa o nascimento da morte. Aqui a vida começa, desde a vida intrauterina até o nascimento. É uma fase bastante passiva do ser humano. A sua mãe tem apenas que acalentar e proteger numa gravidez saudável. Mas vem o nascimento. O nascimento é a primeira grande expulsão de um paraíso. É o primeiro grande chamado. É o primeiro rito de passagem. Segundo o grande antropólogo Arnon von Genep, a vida é feita de ritos de passagem. E os ritos de passagem podem ser biológicos, sociais, espirituais ou econômicos. O nascimento é um rito biológico. O batizado na tradição cristã é um rito espiritual. O casamento é um rito social. O primeiro emprego, a aposentadoria, é um rito econômico. A vida é feita desses ritos de passagem. A vida também é um grande chamado. Muitas vezes nós somos chamados. Somos chamados a estudar, a trabalhar, a casar, a ter filhos, a decidir várias coisas na vida. E também nós somos chamados a cuidar dos nossos pais na velhice. E disso que nós vamos falar. Nós vamos nos ater um pouco mais nesta parte de baixo da figura. Nesta linha que separa o nascimento da morte. Por quê? Existe uma semelhança muito grande de um lado e de outro da linha. Aqui, com o nascimento, a criança, o ser humano, ele nasce com uma fragilidade muito grande. Uma dependência total. Sempre eu faço uma comparação. Se vocês pegarem um filhote de animal e um recém-nascido. Vamos pegar um cavalinho, por exemplo. Aproximar este cavalinho de uma fogueira. Ele, com as pernas trôpegas, vai se levantando, vai se arrastando e foge da fogueira. Se você aproximar um recém-nascido de uma fogueira, o único mecanismo de defesa dele é o choro. Nem sequer rolar para virar de um lado para outro, ele não consegue. Isso prova que os animais já nascem com seus instintos de sobrevivência aguçados. Eles precisam apenas crescerem e se desenvolverem. O ser humano, além de crescer, ele tem que desenvolver, ele tem que aprender, ele tem que adquirir consciência das coisas. E nós nascemos totalmente inconscientes. Quem se lembra de quando nasceu? Quem se lembra do primeiro, segundo, terceiro ano de vida? Nós não guardamos estas recordações. Nós não temos consciência deste período da vida. Mas nós temos o inconsciente. O inconsciente, ele registra fatos desde a vida intrauterina. E também nesta fase que nós temos total inconsciência da vida e dos fatos. O nosso inconsciente, ele registra. Ele registra coisas positivas e coisas negativas. Mas tem uma coisa que o nosso inconsciente registra com muita força. É o amor, o carinho, a atenção. Nesta fase de fragilidade, na grande maioria das vezes, é uma fase de muita atenção, de muito carinho. Normalmente, uma criança, ela é desejada, ela é recebida no seu nascimento com bastante festas. Isto é, salvo raras exceções. E toda essa festa, toda essa pompa, todo esse carinho, toda essa atenção que uma criança recebe logo após ela nascer, fica guardada no seu inconsciente. E isto vai perdurar até a sua morte. Vai chegar uma hora que a pessoa pode perder a sua consciência, mas o seu inconsciente estará lá. Como nós falamos, esta fase é uma fase de bastante carinho, de bastante atenção. Principalmente por parte da mãe. O ser humano recebe o seu primeiro alimento através do seio da sua mãe. Ele é acalentado no colo, nos braços da sua mãe. Isso é uma transferência muito grande de carinho, de atenção e de amor. E a criança, como mostra a figura, apesar de eu não ser um exímio desenhista, mas a figura mostra. Essa fase mais achureada é a fase de inconsciência. E a criança vai ganhando consciência à medida que ela cresce. À medida que a criança cresce, ela ganha consciência, mas ela vai perdendo a inocência e a pureza própria da infância. Mas nós vamos voltar aqui do lado contrário. Aqui o ser humano vai perdendo a consciência. Se aqui a criança aprende, ela adquire conhecimento, aqui o ser humano esquece. Aqui o ser humano com a doença de Alzheimer, ele vai perdendo a consciência da realidade. Mas ele guarda com ele, no seu inconsciente, todo aquele carinho, toda aquela atenção, todo o amor que ele ou ela recebeu na infância. Por isso que o indivíduo com doença de Alzheimer, ele pede tanto para voltar para casa. A casa do inconsciente dele é essa aqui. É a casa da sua infância, é a casa da sua juventude. É a casa que ele recebeu aconchego, que ele foi recebido com muito amor e com muito carinho. E isso está no inconsciente. Inconscientemente, ele se lembra da mãe, ele se lembra do pai, do carinho, da atenção farta que ele ou ela recebeu. Por isso, ele chama muito pela mãe e pelo pai. E aquela pessoa que lhe dá carinho, que lhe dá atenção, que lhe presta cuidados, ele ou ela passa a identificar como mãe ou como pai. É aquela pessoa que está retribuindo aquele carinho que ele recebeu na sua infância. Isso traz estas explicações. O inconsciente, ele não desaparece. Muitas vezes, quando a pessoa vai perdendo a consciência na doença de Alzheimer, o seu inconsciente aflora. Muitas vezes, a pessoa fala coisas que estavam guardadas com ele e que o seu consciente lhe proibiu, lhe inibiu que ele se manifestasse sobre aquelas vontades, sobre aquilo que só ele guardou para o resto da vida. E qual a importância de tudo isso? A importância está, nesta fase, nós fomos cuidados por nossa mãe, pelo nosso pai. Com muito carinho, com muita atenção. Uma mãe, ela nunca negou afeto. Principalmente o ato de amamentar. O ato de acalentar uma criança em seus braços. É um ato de muito amor e de muito carinho. Nesta fase, que a pessoa vai perdendo a sua consciência na doença de Alzheimer, ela tem saudade e ela quer receber o mesmo carinho, o mesmo atenção. Aqui, na infância, a pessoa, o ser humano, recebeu o carinho da mãe e do pai. Aqui, é a vez dos filhos. Cuidar de um pai, de uma mãe que está perdendo a memória ou que já perdeu a memória. Indefeso. Aqui também, a criança é indefesa e frágil. Uma pessoa com doença de Alzheimer é indefesa. Ela é frágil. Ela é incapaz de tomar decisões. E ela precisa ser cuidada. Da mesma forma que foi cuidado um recém-nascido. Todo aquele carinho, toda aquela proteção, aquele amor, tem que ser devolvido. E cuidar de um pai e de uma mãe com doença de Alzheimer não é uma obrigação. É um dever. Faz parte da lei natural da vida. Dentro da lei natural da vida, um recém-nascido, uma criança, tem que ser cuidado. Pela mãe e pelo pai. Um idoso com doença de Alzheimer, ele tem que ser cuidado. Ele tem que receber carinho e atenção por parte dos filhos. Nós podemos terceirizar cuidados. Muitas vezes, os filhos trabalham. Não é errado arrumar um cuidador ou uma cuidadora. Cuidados nós conseguimos terceirizar. Mas carinho, atenção, amor, não tem como ser terceirizado. Ao longo de mais de 25 anos, como geriatra e atendendo pessoas com doenças de Alzheimer, eu vi inúmeras brigas judiciais. Um filho, uma filha recorrendo à justiça para que os outros irmãos, no caso, os outros filhos, cuidem ou ajudem a cuidar dos pais com doença de Alzheimer. Isso não é errado recorrer à justiça dos homens. Mas existe uma lei natural. Essa lei natural não pode ser negligenciada. Como nós já repetimos várias vezes aqui na nossa exposição, aqui, após o nascimento, é a mãe e o pai. Aqui, quando se aproxima da morte, é os filhos. Uma vez eu escrevi um texto. E nesse texto eu dizia que a vida é um grande espetáculo. É o mais maravilhoso de todos os espetáculos. Nós somos introduzidos no mundo pelas mãos dos nossos pais. Se tivermos sorte dele, nós seremos retirados pelas mãos dos nossos filhos. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Não sou o dono da verdade. Eu fui buscar em vários estudos. Estudos da neurociência, através da neurobiologia, da neurofisiologia. Eu fui buscar nos estudos dos grandes psicanalistas, analíticos, como Freud e Jung. Fui buscar na psicologia comportamental, no estudo da antropologia, no estudo comparado de todas as ciências, para fazer esta reflexão e trazer até vocês. Deixem suas opiniões, os seus comentários. Muito obrigado. E aí 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 E aí